Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Seminário. O da Siste Filho fala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana de ano. Oi, eu me ofereço a Beita Boa Cira, notícia quando a eleição antecipada a solução para resolver o problema em passe político. O da Siste Filho fala informações importantes quando a eleição antecipada a solução para resolver o problema em passe político. D. Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B. Ratolia Hirakne, relaciona a declaração do primeiro-ministro Taur Matanrua, que foi em Dalaix, que foi a resolução da lista pendente de membros na INCIA, mas que foi a possibilidade de resolver a eleição antecipada. Arcebispo Diocese Dili Hateten, eleição antecipada a solução para o impasse político, mas o ensino e o lucirá foi o lomba malo turramutu, que foi o impasse, que foi o impasse positivo. D. Virgílio Ratolia Hirakne, afuém inaugura o monumento Ila São João Paulo II e a Escola Hospitalidade e Turismo Becora. D. Virgílio Ratolia Hirakne, afuém inaugura o impasse político, que foi o impasse político, que foi o impasse político e que foi o impasse político. O impasse político, que foi o impasse político, e o impasse político, que foi o impasse político. Mas se não temists que qualcosa de Credit, não é necessário, não é necessário. De uma carta-lampada em원이ê 갈amente responsabilidade de ver o impasse político, mas de arranjos da ciudad nós não westernos sabemos o que está muito lesionado em住ờ para a chamar. O impasse político pobre no impasse político, que é real para por ter sujo atento aqui e no príncipe político, que foi o impasse político, que é algo que ele fez aquilo e que eles juntos cantam. para que se acudem aquela, mas tem que buscar solução. Não tem solução, mas tem que ir lá para a eleição antecipada. Então, tem que ir lá no dia, quando vai dar uma etapa. Mas, se não, ele vai dar uma característica. Se ele vai dar uma característica, ele vai resolver o impasse político na Inglaterra. Móloque, na sociedade civil, se estamos preocupando com o impasse político, o impasse político e resolução, onde foi o impacto para o desenvolvimento, a economia e a Rai Laran. Lista candidato, membro-governo independente, Macanessan, Virgílio Smith, Hélder Lopes, Jacinto Rigoberto, Sérgio Lobo, José Turkel, Amandio Benevides, inclui Cairala Xanana Guzmão, Francisco Calvoadilay, no António Verdeal, neberesigna anona, o que se lista refere. Felicitas, Borges, Clementino Maia, GMN. Bancara, oposição parlamentar, Partido Freitlin, no Partido Democrático, considera que o necessário acontece, então, a lição antecipada, também, povo a cara, desenvolvimento. Representante, povo, Iramofuku, no Parlamento Nacional, Siracolia, que está a unha, Bainira, participa do programa Grande Entrevista Especial, e é estúdio 2G, MN, Bebora, Dili, segunda, Lauren Ronulo Resimbalo, fulano, Tobro, Rihonrua, Sanulo Resimbalo, Deputado do Bancada Freitlin, e é o Parlamento Nacional, Francisco Miranda Branco Ateten, o povo nem morre, se não é barra, que não é o máximo que é lá. Siracolia precisa de desenvolvimento adequado, também, povo, lá precisa a eleição antecipada. O Estado do Timor-Leste, o povo, foi através da eleição rua, então, a unha, a unha, a unha, que está aqui, não é? Seu doutor, teve atuíta, colhia com a eleição antecipada. Então, o povo, o Hili, partidos políticos, que estão aqui, onde resolvem ser nem morres, onde a gente vai ser o psiquiá, no Mukit, e quando o político, se for estetamento, e não é público, não é? O povo, não é? Será? La dung aceita. Então, o mandato, onde vai ser a for, para partidos políticos, que resolvem ser nem morres, que o povo, 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 acertou a sernia, o Ancira, atu, sirabele, handalatolo, lorunida. Ira sorinselho, deputado bancada, Partido Democrático, António da Conceição, Hateten. Politicamente, o povo timor-leste, continua morre, sua situação incerteza, tamba, durante o mandato, oitavo governo constitucional, quase, tamatina, enrua ona, mas, bela, ira, desenvolvimento econômica, significativo. Ida, la, atena, tu, ha, catlaus, pa, i, ne, ne, bua, te, que, ho, hela, incertezas, veit, incertezas, neta, ma, gira, ne, de facto, ita, i, a, governa, na, ma, gora, ne, estabelecido, la, o, tion, atina, ni, da, res, ma, ve, ho, strutura, na, ma, ca, incompleto. I certamente, a estrutura, na, ma, 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 ca, funcionamento, ma, 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 idane, foi, feito, ne, teve, التي, sintet primeiro, tion darüber, e o部issel, oh, incertezas i, deram. Desenvolvimento econômico, e, tionnamental, case que parado. Antes ne, primeiro ministro, Taur, umatan, ro, ac, declara, catac, ba, in gira, continua a resolução do membro-governo pendente. O PLP é pronto para a eleição antecipada. Declaração do Cicef Executivo do 8º Governo, Nianne, atu-hatã-num-os, a declaração da deputada Balun Nihão Mofuku no Parlamento Nacional. NB-Rateten, a governação da MP beneficia do partido o PLP. Zulito Siménez, Dilma Suzete, Zemen. Presidente da República, Francisco Guterres, Júlio Ateten, lista candidato do membro-governo NB-Sidauximo Posse e o problema da MP na cor da eleição antecipada. E respeito a isso, o povo não votou, não vai ser o nome do governo NB-Fona, e não vai ser o nome do governo NB-Sidauximo Posse. Lhe ira que o chefe do Estado do Oluo, já foi em participação da missa-celebração de um jubileu extraordinário no Tirentolo Nulo Visita, Papa João Paulo II, mais Timor-Leste, e está se todo dia quarta-feira. E o presidente da República Timor-Leste, Nihatete, presidente da República, decidiu na eleição antecipada e a TINAN-COTU, e a NB-Povo maioria foi o nome de votos maioria, na aliança mudança para o progresso com a MP, também o chefe do Estado afirmou o LUTAN, e a parte respeita dos votos na NB-Povo foi o nome, enquanto com o problema, o candidato-membro-governo NB-Sidauximo Posse, o problema é a empenha, na NB-AMP, mas ele resolve a lista da fere. Bom, eleição antecipada, presidente da República, na aliança mudança, em 2018. NB-Povo maioria, for votos maioria, a NB-A-NB, a NB-A-NB, a NB-A-NB, a NB-A-NB, a respeito a TINAN-COTU, o povo não tinha votos, a NB-A-NB. Em segundo lugar, a NB-A-NB, agora oitavo governo, presidente da República, a NB-A-NB, a NB-A-NB, a NB-A-NB, a NB-A-NB. e será o Estado, a NB-A-NB 2020, para atuar a discuta no Parlamento Nacional e o presidente da República. Portanto, vamos lá, para a eleição antecipada, a convocação, a NB-A-NB. O ministro, não é a NB-A-NB, não é o problema, não é o problema. Agora, a NB-A-NB não é o problema, não é o problema, não é o CNRT, não é o problema, não é o problema. Não é o problema. O bom presidente da República não é a opinião, não é a ideia da NB-A-NB, para a gente ver na fato, não é o problema, para a gente ver como é o destino do Timor-Leste. Não é o tempo para ir para a gente ver. Chefe do Estado do NB-A-NB, o dia está na declaração do primeiro-ministro da urmã-tangrua que é a loram o urmã-nulores sem urmã, fulam o touro para o tinang-nikatak, que é a solução para o problema que o candidato ao membro-governo na B-A-NB-A-NB se possui, com a possibilidade de ser acatado a eleição antecipada na B-A-NB. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. Academista Sira lamenta a declaração do primeiro-ministro da urmã-tangrua que é a solução para o membro-governo pendente se acontece com a eleição antecipada. O acadêmico Aldo Amaral considera a declaração do primeiro-ministro que não é a eleição antecipada na B-A-NB se impede o desenvolvimento no povo que é vítima para a decisão refere que é a eleição de uma boa importância para o desenvolvimento. Aldo Amaral informa a questão do campus Universidade da Paz Manlewana Dili. Se está a eleição antecipada tem a implicação para os fatores de lúdia. Primeiro, tem a circulação do orçamento se menos. desde o momento se lalau. Depois, crescimento da economia se lalau. A decisão é o nosso liderança será, ideias e ideias que mantém o nosso princípio não é o nosso ego. E também tem a cata que eleição antecipada é o nosso ser o nosso mas ele é o nosso terreno ou o nosso é o nosso terreno e o nosso decisão. Acadêmico Francisco Suárez se lamenta a decisão refere. Também bem-hira acontece também eleição antecipada. O governo se gasta o San Makas no povo continua mori se aki no muquit. O povo se lá considera confiança para o Kun não é o nosso serão. Se quando estamos antecipada o todo, temos que rar e rar o 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 Belecimos a educação cívica, belecimos o programa, a campanha sereninha. Então, precisa de tempo. Nem precisa de tempo, tá? Nem então, se enquanto a gente está fazendo a ideia para aturá-lo, eles são antecipados. Então, você precisa de fulano todo o rato. A gente educa em uma, aturá o socialismo, a ideia de nosso programa, orçamento, ouçam investe para o povo, para a ideia de nossa economia, ouçam então, investe para o trito, e a campanha. Ouçam então, investe para o trito, eles são. Normalmente, quando o Guajira partir, não é uma eleição, qualquer eleição antecipada, ou eleição normal, e quando retornam, acento e o parlamento, automaticamente, o órgão do CNE, se for subsídio, vai, acento, não é uma eleição. então, ouçam lá, aos três anos. Então, em vez, ouçam, que esse desenvolvimento, o reino, que o campo de trabalho, vai, só, isso vai, preocupa-lo, a chance para ele. E a processo de aprendizagem. 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 Deputado Duarte Nunes. E a processo de aprendizagem. 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 depois a matrícula, a STNK, não é? Portanto, eu tinha atendimento, eu tinha que ter regra, o corredor, a regra, se carrega boa turma à luz, pronto. Não dá agente, agente implementador para o programa de desenvolvimento, o ministério, recomeça boa turma à luz, pronto, não procede para o processo de lei. O ministério, pronto, não é? Sugestões seriam mesmo que a tua cadeia. É, mas ainda, a belai Cleur-Leu, ia fatinida. Se quando, a gente vai ser biso, ia duração de tempo Cleur, ainda não é uma sorte, ainda imagina que lá de onde é. Mais ou menos, se está, a aula mudança, ainda não aprende a falar boa turma, mas ainda é interno do ministério lá. E daí, a ideia seriam mesmo construtiva, e está precisando ter uma consideração. Enquanto direção nacional terrestre, for atendimento público, anessam carta-condução, chapa-matrícula, STNK, no CELUCTAN, Celestina Teles, Eliu Gayo, de Yemen. Presidente da Autoridade Interina, Emanebe, atu troca, Arseno, rode lidera, GSM Raiowa, Batina Lima. Presidente da Autoridade Interina, Raiowa, ne, explica, to agora, sidao que iha isruma, who se guberno central, ne, be lidera, who se primeiro-ministro, Tauru Matanruak, rode nomeia, Emane, Emane, atu troca, Presidente da Autoridade Interina, Raiowa, do Tinan Rionrua, Sanoloresensia, e a Parlamento Nacional, terça, Loronrua Noloresensia, Fulan Oto Bruneo. A ne, competência, husuba, goberno central, a mine, hansê, sada, sante, sante, siap, siap. Mi sangu, iskelki, liu, ga, misidao, re, de isla toa. To agora, Presidente da Autoridade Interina, Raiowa, Arseno, Bano, pronto, reingela, Emanebe, goberno, gili, atu troca, a Raiowa GSM. Maibê, Nudar, e Kusioan, se serviço, a mutu, co-presidente da Autoridade, Raiowa GSM-Fung, pode contribuir, para o desenvolvimento, Rai, Dóben, Idané. Almeida dos Santos, e Lugayo, Zémen. Presidente do Comitê, 12 de novembro, Grigori Saldani, triste, tamagovaron la cumpri, ni promessa, atumuda, monumento, 12 de novembro, panaran Sebastião Gomes. E a segunda-feira, Loronrua Nulo, resenual o Fulan Outubro, sobreviventes o vinil no Estudantil Cira, a Libro e a Igreja Motael, pode comemorar, tinan, Ruanulu, resenual o sadoso Sebastião Gomes, Niamate. Durante a comemoração, o tema relembra, passado, areba, futuro, no hatúr, história, roloz, ne, Gregorio Saldani, declara, catag, tu ir lo loz, comemoração, Loron Sebastião, Niamate, naran, jardim, motael, ne, mos, muda, ona, maibê, realidade, sedauk, ia mudança. Amei, 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 tristi, tamo, turolos, o rin, da comemoração, Sebastião Gomes, e Loron, naran, muda, troca, ne, ne, porque, ne, promessa, su, su, goberno, ne, amei, haló, full, timátum, de, tem, troca, to, tem, pide, se, me, troca, me, half, botselo, amei, ruso, sebele, talo, se, fatem, história, e, stories, ne, talo, fatem, para, ne, ten, amei, razão, certir, mas, ló, medanabe, ne, e, puse, parte, goberno, promete, de, antes, 28, de, outubro, ne, muda, rotona, ne, mas, infelizmente, e, da, rica, a gente tem muita confiança, a gente tem muita mudança, a gente tem muita mudança. O governo do Ministério do Turismo e do Comércio prometeu que, no setembro, a gente mudou o jardim de Motael no dia 12 de novembro do ano, com o jardim de Sebastião Gomes antes da comemoração de Lourença do Zunyemate. Mais que a data da comemoração do ano, a mudança prometeu que a gente mudou. Finalmente, isso nos ajudou ao nosso alcançamento. Ao Zé de Internacional, Conoco Philips e Timor-Leste, Zé Lúbado Gonçalves Atletic. A Companhia Conoco Philips decide se o知 de Timor-Leste não faz um valor no projeto que a Companhia Celu sim que compara investimentos à América de Acleu e ao campo de Mundo. Obrigado. 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 E a representante da companhia Santos, eu sou garantia para o primeiro-ministro. Santos, companhia, ainda não foi a capacidade financeira, nomás técnico, mas foi a operação da senhora, vai um dano, pode dia, pode dia, pode ser, ou seja, vai ter a remata, mas depois, antes, a gente não vai ter a estimação da remata. A companhia Santos, no momento, tem um parceiro que tem participação de 11%, então a transação é reta, o psiconocofilio é 56% e tal, o total é 68% que tem participação de Santos, que tem participação de Santos. A transação é reta, o processo não é laranja, não é trimestral, tem um Rua Nulo, mas foi em remata, momento, quando o Filipe sai em Rússia Timor, na companhia Santos LDA, mas se troca, quando o Filipe não faz, não esclarece a negociação, o primeiro-ministro está no Rua com o apoio, não é tão bem-vindo, a companhia Santos LDA, também a companhia IDNB, e a capacidade financeira, não técnico, se a operação é campo, vai undem, o dia que o seguro remata. E a negociação é a companhia Santos LDA, agora parceiro, vai undem, quase por cento, o Sanulo Resin, o transação é reta, o Rússia, e o Conoco Filipe, por cento, o Lima Nulo Resin. Almeida dos Santos, Ferri Soares, XMN. Deputado Fon e o Parlamento Quinta Legislatura Ramutu, Tuktolo Nulo Resin Lima, Simona Careta Fon. Careta Refere, Marca Pazero Sport, o Fólio do Dolar Americano Rio, que é um Rússia, e o Cádia Careta. Careta Refere, Marca Pazero Sport, o Fólio do Dolar Americano Rio, que é um Rússia, e o Cádia Careta. Careta Refere, Marca Pazero Sport, o Fólio do Dolar Americano Rio, que é um Rússia, e o Cádia Careta. Careta Privada, Marca Pazero Sport, o Fólio do Dolar Americano Rio, que é um Rússia, e o Cádia Careta. O Fólio do Dolar Americano Rio, que é um Rússia, e o Cádia Careta. O que eu estou fazendo é que o governo vai dar uma empresa para o deputado. Então, eu estou fazendo uma empresa para o deputado. Agora, eu estou fazendo uma empresa para o deputado. E vai estacionar uma empresa para o deputado ao deputado. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Amlaia Timor-Leste. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Amlaia e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. O Centro Logístico Nacional preparado antecipa a Ceremonia com a Elieta Batar Cairala e a Suco Guiço, Posto Administrativo Mabara, município de Likiçá. A Ceremonia com 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 a Ceremonia Presidente da Conferência Episcopal, Dom Norberto Amaral, foi presidido em missa Zubliu Extraordinária. A missão é uma criação que não comemora a sua visita ao Papa João Paulo II, mas o Timor-Leste já está em todo o dia. Dom Norberto Amaral explica que a igreja se construiu um santuário, mas o santuário é um santuário, mas o Papa João Paulo II construiu o seu governo, mas o Sarane Siraten que respeita e cuida pela estraga. No特別 o que os rapam é o que o Senhor. Não é apenas o Carmelho, que não é withensa. O Carmelho é muito respeito, o carmelho é muito respeito, mas quando o Embordou sabe o que nos타. O Carmelho é presidido nailly. O universo é muito respeito,よね? A comunidade capital dele preocupa a energia eletrônica, a comunidade capital variancomes a energia eletrônica. O que é isso? A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. O que é isso? Quando a gente está em casa, a gente está trabalhando com o alimento. A gente não tem uma notícia, mas a gente ajuda o governo para resolver a gente. Toda notícia em Hatton, o GMN tenta confirmar o Parte da Electricidade Timor-Leste, mas o diretor do Parte Técnico, a IHFATIN. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, GMN. Quando a gente está em Hatton, a gente consegue salvar o US$1.000.000. A gente consegue salvar o US$1.000.000. A gente consegue salvar o US$1.000.000. A gente consegue salvar o US$1.000.000.000. A gente consegue salvar o US$1.000.000.000. A gente consegue salvar o US$1.000.000.000.000. A CIDADE NO BRASIL vai incêndio o referê. O acontecimento não é? Comunidade Municipal e o sub-governo estabelece corpo, bombeiros e o município de Likisá. Não é? Vai ir acontecer incêndio o rumo, bombeiros e o município de prevenção. Abraão Amaral, Ferdi Soares, Gêmen. Lourão e o dia, fulam novembro, a nossa lourão e o dia, consagra a honra para o santo no santo, no nosso maluco, que será a honra para o marroma. Assuntos, o que é o padre, o padre, o padre, a igreja, a catedral, José Antônio, e a minha homilia, Marac, que é o seu conto, vê-se o seu Ita. Conhece Ita. Tira a cara que é com Ita. Tira tudo Ita. O regredo Itadala. Tira tudo Ita. Tira. Tira a cara que está. Tira. Tira. Marac, Amal, Aleja, Edomis. Tira tudo Ita. 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 Pazira Giterlona, naiz e trus e lia, levei a conto, felicidade ex-no, por e a turma os veita, dá-lo-a, levei-lita sem tuir, ato reza e som, sida nem. Pazira Giterlona, naiz e trus e lia, levei-lita sem tuir, ato reza e som, sida nem. Pazira Giterlona, naiz e trus e lia, levei-lita sem tuir, ato reza e som, sida nem. Pazira Giterlona, naiz e trus e lia, levei-lita sem tuir, ato reza e som, sida nem. Independência. Amém. 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 Amém.